O Datafolha divulgou hoje uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente da República. É o primeiro levantamento do Instituto desde que o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura do ex-presidente Lula à presidência. Lula está preso em Curitiba, condenado a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O Datafolha pesquisou o cenário em que o nome de Fernando Haddad, candidato a vice-presidente pelo PT, aparece como possível substituto de Lula na chapa. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de dois pontos, para mais ou para menos. Vamos aos números. Jair Bolsonaro, do PSL, oscilou dentro da margem de erro, de 22% em agosto para 24% agora. Com a margem de erro, tem de 22% a 26%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 10%, agora tem 13%, pela margem de erro, de 11% a 15%. Marina Silva, da Rede, estava com 16%, agora caiu para 11%, com a margem de erro, tem de 9% a 13%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%, agora 10%, com a margem de erro, de 8% a 12%. Ciro, Marina e Alckmin estão tecnicamente empatados. Fernando Haddad, do PT, tinha 4%, agora cresceu para 9%, com a margem de erro, tem de 7% a 11%. Fernando Haddad, também está empatado tecnicamente no limite da margem de erro, com Ciro, Marina e Alckmin. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 4%, agora tem 3%, com a margem de erro, tem de 1% a 5%. João Amoedo, do Novo, tinha 2%, agora 3%, com a margem de erro, de 1% a 5%. Henrique Meirelles, do MDB, também tinha 2%, agora 3%, com a margem de erro, de 1% a 5%. Os três estão empatados. Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU e Cabo Daciolo, do Patriota, tinham 1% e mantiveram. Com a margem de erro, tem de 0% a 3%. João Goulart Filho, do PPL, tinha 1%, agora 0%. Com a margem de erro, tem de 0% a 2%. Votos brancos e nulos somavam 22%, agora 15%. Não responderam ou não quiseram opinar, eram 6%, agora 7%. José Maria Imael, do Democracia Cristã, não pontuou. O Datafolha pesquisou também a rejeição. O Instituto perguntou em quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para presidente deste ano. Neste levantamento, portanto, os entrevistados podem citar mais de um candidato. E por isso, os resultados somam mais de 100%. Vamos aos números. Jair Bolsonaro aparece com 43% de rejeição. Marina Silva, 29%, Geraldo Alckmin, 24%, Fernando Haddad, 22%, Ciro Gomes, 20%, Cabo Daciolo, 19%, Vera Lúcia, também 19%, Eimael, 18%, Guilherme Boulos, 17%, Henrique Meirelles, também 17%, João Goulart Filho, 15%, João Amoedo, também 15%, Álvaro Dias, 14%. 5% disseram que rejeitam todos ou não votariam em nenhum. 2% disseram que votariam em qualquer um ou não rejeitam nenhum. 6% não souberam. O Datafolha também pesquisou possíveis cenários de segundo turno. O Instituto fez uma série de combinações com dois nomes e perguntou em quem o eleitor votaria se tivesse que escolher um deles. Em um segundo turno com Marina Silva e Jair Bolsonaro, 43% dos entrevistados responderam que votariam em Marina, 37% em Bolsonaro, branco ou nulo, 18%. Não souberam ou preferiram não opinar, 2%. Numa disputa entre Ciro e Alckmin, 39% disseram que votariam em Ciro, 35% em Geraldo Alckmin. Eles estão tecnicamente empatados, no limite da margem de erro. Votos brancos e nulos, 23%. 3% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, 43% disseram que votariam em Alckmin, 34% em Bolsonaro, 20% votariam branco ou nulo e 3% não souberam ou não opinaram. No cenário de uma disputa de segundo turno entre Marina Silva e Geraldo Alckmin, 38% disseram que votariam em Marina Silva, 37% em Alckmin. Eles estão tecnicamente empatados, 23% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. Em um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 45% responderam que votariam em Ciro, 35% em Bolsonaro, branco ou nulo, 17%, não souberam ou preferiram não opinar, 3%. Numa disputa entre Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, 43% disseram que votariam em Alckmin, 29% em Fernando Haddad, votos brancos e nulos, 25%, 3% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, 39% disseram que votariam em Bolsonaro, 39% disseram que votariam em Haddad, 38% em Bolsonaro. Eles estão tecnicamente empatados, 20% votariam branco ou nulo e 3% não souberam ou não opinaram. No cenário de uma disputa de segundo turno entre Ciro Gomes e Marina Silva, 41% disseram que votariam em Ciro Gomes, 35% em Marina, 22% votariam branco ou nulo, e 2% não souberam ou não opinaram. No segundo turno entre Marina Silva e Fernando Haddad, 42% disseram que votariam em Marina, 31% em Haddad, 25% votariam branco ou nulo e 3% não souberam ou não opinaram. O Datafolha ouviu hoje 2.804 eleitores em 197 municípios. Essa pesquisa foi contratada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo e registrada no TSE.